Nosso canal está bombando e agradecemos a você que tem nos ajudado, compartilhando e se inscrevendo obrigado a todos que estão juntos a gente nesse canal. Então pessoal, esse é o momento de agradecimento. O nosso canal que é sempre sempre, também quer agradecer a todos vocês que estão botando view, que estão se inscrevendo, que estão tocando o sininho. Até mesmo aqueles que não estão com tempo a tocar no sininho, se inscrever e compartilhar. Nós somos grátis por todos vocês, agradecendo em nome de Jesus. Fique com nós. Tchau, 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 tchau. Bom final de semana mais uma vez. Eu amo vocês e Jesus também. Alô amigão, alô amigona. Separamos alguns produtos das plataformas que estamos trabalhando para vocês e os links estão aí na descrição. É isso aí. Então pessoal, dia lindo, tarde lindo, eu amo vocês. Rô, 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 rô. É meio do Papai Noel, dindom, dindom, dindom. Visita uma criacinha aí do teu lado. Visita o pessoal da geriatria, pediatria. Geriatria. No manicone do leprosário, leva uma palavra de esperança. Leve afeto, amor, carinho. Gentileza gera gentileza. Vai a associação de moradores mais próxima da tua casa. Vai numa igreja. Vai alguém que tem uma instituição. Que gosta de ajudar as pessoas mais pobres. É de que não sejam pobres, mas que seja necessitada de uma palavra. Quantas pessoas estão morrendo estressadas. Quantas pessoas estão deprimidas. Esperando somente um abraço. Esse mês é mês de abraçar as pessoas. De gratidão, de perdão. Nós aqui trabalhávamos doando cesta básicas, doando legumes, frutas e peças. Porque nós tínhamos também um governo que nos apoiava. Pessoas que fechavam com nós daqui. E devido a Covid-19, muitas dessas pessoas, numa maneira vulgar de falar, quebraram. Muitos desempregados. Então, nós precisamos de voltar com toda a força. Muitas pessoas já não estavam nem mais acreditando que ia ter Natal, que ia ter Ano Novo. O pessoal já até está contando com a festa de Réveillon, queimada de fogos, com o Carnaval. Então, nós também podemos contar e ajudar as pessoas, correto? Uma criança não vai ter nenhum presentinho, nenhum chinelo novo para colocar no seu pezinho. Muitas crianças não vão ter nem um pão de rabanada para comer. Será que você tem aí, sobrando, a força de expressão, um pão para doar para uma criança aí perto de você? Será que você já foi no hospital de câncer visitar alguém? Nós temos que se preocupar menos com nós e investir mais nas pessoas que precisam. Ninguém é tão rico que não precisa de ajuda. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Rô, 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 rô. Nós precisamos que você se inscreva no nosso canal, que você toque o sininho, que você compartilhe, que você envie ideia de vídeo. Se você gostou, clique. Se você não gostou, clique também. Nós te amamos. Tarde linda. Rô, 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 rô. Fala com nós no privado. Rô, 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 rô. Nós amamos você. Estamos bombando. Nosso canal está crescendo. Nós somos gratos por vocês. Nosso canal é crédito, é crédito, é crédito. Hoje vamos falar de diversidade de assuntos. De diversidade de assuntos. Nesse momento, nós vamos estar falando da oração dos salmos. Nós vamos estar sempre com oração no livro de salmos. Nós vamos estar sempre gravando orações no livro de salmos. Vamos estar sempre recitando os livros de salmos, os livros de apocalipse, de Daniel, de Jeremia, de Obadias, de Amós, de Mateus, São Marcos, de Gênesis, Números, Esté. Vamos estar sempre recitando a palavra do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creto nisto, algo novo vai acontecer. Se você deixar entrar no seu coração essa palavra. Será que você não está precisando de uma cura? Uma cura para a sua alma? Uma cura para o espírito, para o físico? Tem doenças que são do espírito, são da alma. Tem doenças que são do médico. Para isso, Deus deu inteligência ao homem. Saiba que você é importante para Jesus e para nós. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, vamos fazer uma gravação, um recitado da palavra de Deus em cima ou embaixo, ou no meio, junto com essa musicalidade. O nosso canal é ecrético. Nossa liderança aqui, a nossa companheira vai falar o nome do canal. Jogador ecrético. 100% ecrético, onde vamos falar de diversidade de assuntos. Agora nós vamos fazer recitado da palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 15, do versículo 5 até 8. O texto diz assim, Deus envia os fragelos. Depois destas coisas, olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Os sete anjos, que tinha os sete fragelos, saíram do santuário, vestidos de linho, puro, resplandecentes, exigidos ao peito com as cintas de ouro. Então, um, dois, quatro seres viventes, deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheia da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os sete fragelos dos sete anjos.